Quando Deus criou a mulher, criou também a fantasia. Um dia, a verdade resolveu visitar um grande palácio, e havia de ser o palácio em que vivia o chultão Harum al-Hashid. Envolto em lindas formas, num véu claro e transparente, foi ela bater a porta do rico palácio onde vivia o senhor das terras muçulmanas. Ao ver aquela formosa mulher, quase nua, o chefe dos guardas perguntou-lhe Quem és? Sou a verdade. Quero falar ao vosso amo e senhor, o sultão Harum al-Hashid. O chefe dos guardas, zeloso pela segurança do palácio, apressou-se em levar a boa nova ao grão-vizir. Senhor? Uma mulher desconhecida, quase nua, deseja falar ao nosso soberano. E como se chama? Chama-se verdade. A verdade? A verdade quer entrar neste palácio? Não, nunca. O que seria de mim? O que seria de todos nós se a verdade aqui entrasse? A perdição, a desgraça nossa? Diz-lhe que uma mulher quase nua, desfudorada, não entra aqui. O chefe dos guardas voltou com o recado do grão-vizir e disse a verdade. Não podes entrar, minha filha. A tua nudez iria ofender o nosso califa. Com esses ares impúlcitos, não poderás ir à presença do nosso amo e senhor. Volta, pois, pelos caminhos de Alá. Vendo que não conseguiria realizar o seu intento, ficou muito triste a verdade e afastou-se vagarosamente da porta do palácio. Mas, quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. E a verdade continuou com seu propósito de visitar o grande palácio. E havia de ser o próprio, onde morava o sultão Harum ou Rashid. Cobriu as peregrinas formas com um pano grosseiro e foi novamente bater no suntuoso palácio em que vivia o glorioso sultão. Ao ver aquela formosa mulher, grosseiramente vestida, o chefe dos guardas perguntou-lhe Quem és? Sou a acusação. Quero falar ao vosso amo e senhor, o sultão Harum ou Rashid. O chefe dos guardas correu a entender-se com o grão-vizir. Senhor? Uma mulher desconhecida, o corpo envolto em grosseiras vestes, deseja falar ao nosso soberano. E como se chama? Chama-se acusação. Acusação? A acusação quer entrar neste palácio? Não, nunca. O que seria de mim? O que seria de todos nós se a acusação aqui entrasse? A perdição, a desgraça nossa. Diz-lhe que uma mulher grosseiramente vestida não entra aqui. O chefe dos guardas voltou com a proibição do grão-vizir e disse a verdade. Não podes entrar, minha filha. Com essas vestes grosseiras e pobres, não poderás falar ao nosso amo e senhor. Volta, pois, pelos caminhos de Alá. Vendo que não conseguiria realizar o seu tento, ficou ainda mais triste a verdade e afastou-se vagalosamente do grande palácio. Mas, quando Deus criou a mulher, criou também o capricho. E a verdade continuou com seu propósito de visitar o grande palácio e a via de ser o próprio onde morava o sultão Harum al-Hashid. Vestiu-se com riquíssimos trajes, cobriu-se com joias e adornos e foi novamente bater na porta do palácio no senhor dos árabes. Ao ver aquela encantadora mulher, linda, como a quarta lua do ex de Ramadã, o chefe dos guardas perguntou-lhe Quem és? Sou a fábula. Quero falar ao vosso amo e senhor, o generoso sultão Harum al-Hashid. O chefe dos guardas correu radiante a falar com o grão-vizir. Senhor? Uma linda e encantadora mulher, vestida como uma princesa, deseja audiência com o nosso soberano. E como se chama? Chama-se fábula. A fábula? A fábula quer entrar neste palácio? Alá seja louvado! Bem-vinda seja a encantadora fábula! Quero que a fábula receba neste palácio o tratamento de uma verdadeira rainha! E abertas de par em par as portas do grande palácio, a encantadora peregrina entrou. E foi assim, sobre o aspecto de fábula, que a verdade conseguiu aparecer ao poderoso sultão Harum al-Hashid, o senhor do grande império muçulmano. Na China antiga, um certo príncipe estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, o príncipe resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou com quem se achasse digna de sua auspiciosa proposta. Um dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Um velho senhor, servo do palácio há muitos anos, ao ouvir os comentários dos preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que a sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem... Então eu também estarei lá. Você? Não. E por que não, meu pai? O que pensas que fará lá, minha filha? Estarão presentes as mais belas e ricas moças da corte? Tire essa ideia insensada da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torna esse sofrimento uma loucura. Não, querido pai, eu não estou sofrendo e muito menos louca. Sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é a minha oportunidade de ficar, pelo menos, alguns momentos perto do príncipe. Isso já me faria feliz, pois sei que meu destino é outro. A noite, a jovem chegou ao palácio e lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio. Darei a cada uma de vocês uma semente. E aquela que no prazo de seis meses me trouxera mais bela flor, será escolhida minha futura esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizavam muito a arte de cultivar algo, sejam amizades, relacionamentos. A doce jovem, como não tinha muita habilidade com as artes da jardinagem, cuidava com muita ternura e afinco, pois sabia que se a beleza das flores surgisse com a mesma extensão de seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Três meses e nada havia surgido. A jovem de tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela viu seu sonho cada vez mais distante e cada vez mais profundo seu amor. Por fim, os seis meses se passaram e nada ela havia cultivado. Consciente do seu esforço e dedicação, ela comunicou ao seu pai. Independente das circunstâncias, retornarei ao palácio na data e hora combinados. Mas não pretendo nada além de ficar alguns momentos perto da França. Na hora marcada, ela estava lá. Com seu vaso vazio, diferente de todas as pretendentes. Cada uma com o vaso mais bonito do que a outra. Com várias flores, de variadas formas e cores. Finalmente, chegou o momento esperado. Príncipe, analisou cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. E após passar uma a uma, ele finalmente anunciou o resultado. As pessoas tiveram as mais inusitadas reações. Ninguém compreendeu por que ele havia escolhido justamente Aquela que nada havia cultivado. E então, calmamente, ele esclareceu. Esta foi a única que cultivou a flor digna de se tornar uma verdadeira imperatriz. A flor da honestidade. Pois todas as sementes que entreguei eram falsas. A flor da honestidade.